Sente o grado do mega batidão oficial Tem mistério, sem mistério né vida É o Pep Files, né Pensa o DJ, o DJ menor vítima né Pega a camisa 10 aí pra ele, por que ele merece Ai, ai que delícia, para sensualizar Na frente da tropa, mulher, só lhe sensualiza Na frente, na, 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 na frente da tropa Ai, sarrarim bem gostosa, sarrarim bem gostosa, sarrarim bem gostosa Hoje ela tá toda bosa, mas sarrarim bem gostosa Sarrarim bem gostosa, vai, esse porcetão Tá empinado, empinado, empinado esse bundão Empinado, empinado, empinado esse bundão Vai, fica de quadrão, vai, fica de quadrão Sete Belo tá mandando a nova comimentação Vai, fica de quadrão, vai, fica de quadrão Empinado essa porra aqui, sarra no pão durão Tem mistério, sem mistério né vida É o Pep Files, né Pensa o DJ, Pensa o DJ menor vítima né Pega a camisa 10 aí pra ele, por que ele merece Ai, ai, que delícia Para sensualizar Na frente da tropa, a mulher só lhe sensualiza Na frente, na, 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 na Na frente da tropa Ai, sarrarim bem gostosa Oi, sarrarim bem gostosa Sarrarim bem gostosa Hoje ela tá toda prosa Ai, sarrarim bem gostosa Sarrarim bem gostosa Vai, mas se você tão Tá empinado, empinado, empinado esse bundão Empinado, empinado, empinado esse bundão Vai, fica de quadrão, vai, fica de quadrão Sete Belo tá mandando a nova comimentação Fica de quatrão, fica de quatrão Que pena essa porra aqui, sarra no pau durão